Oi, embasada! Tudo bom com vocês? Ai, tem que tá, né, gente do céu? O que que a gente pode fazer? O pobre não tem nem o prazer de falar assim Ai, eu não tô boa, eu vou ficar o dia inteiro sem fazer nada hoje O rico pode fazer isso, o pobre não Porque o pobre, se não tiver bão, tem que ir com unidade e tudo Porque as contas chegam, o aluguel vence E a cobrança tarda, mas não falha Então a gente tem que se virar, né, fubá do céu? Hoje eu vou testar esse aqui, que é o aparelho de som Que deixa qualquer coisa, o celular, o computador, a televisão Se vira um home theater de fubá do céu Na hora que eu fui falar home theater, quase pulou a chapa Agora que eu não sei falar, é home theater Eu treinei no Google, mas não consigo falar Então nós vamos falar home theater mesmo Então diz que qualquer coisa que tem som na sua casa Fica bom com isso daqui Vamos testar também, fubá, esse creme que é de clarear o rosto Eu não entendi direito se ele clareia tudo Ou se ele clareia só as manchas Então nós vamos testar Se bem que se ele clareia tudo, não pode comprar um potinho desse, né? Porque daí você começa a pintar uma parte, não pintou a outra Não dá tinta pro corpo inteiro Você fica que nem uma galinha carijota, toda manchada Mas vamos testar Vamos falar sobre o foninho de ouvido também Que eu já testei ele, isso aqui Não tem como tá testando que vocês não tem que ver Mas eu vou dar o meu parecer Vamos testar esse negócio aqui, fubá Ele chama Stand Face Lift Diz que faz assim, ó Puxa a cara Em questão de dois, três minutinhos Você passa, você ir numa festa Pra ninguém perceber Que você é da época de quando afundou o Titanic Passa, vai pra festa e volta antes que a meia-noite Antes que passe alguém lá E te conheça da plateia do clube do Bolinha Então, isso aqui diz que funciona Vamos testar, fubá Antes de testar, então se inscreva no canal Vou ficar louco e feliz sem se inscrever Tô meio gripado hoje, parece? Então escreva de dó Escreva de piedade Escreva de alguma coisa que você tiver no seu coração Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá Bom, primeiro, fubá Vamos falar sobre o fone de ouvido aqui, ó Eu, por enquanto, tô adorando o fone de ouvido Faz uma semana, mais ou menos, que eu tô com ele Não acabou a bateria ainda Ele vem com o cabinho, tudo, ó É desse jeito Você põe na orelha assim Pensa que o som magnífico que fica Fica ótimo, fubá Você coloca, ele já liga Já faz um barulhinho Vai pim, pim Quer dizer que já ligou Já ligou um no outro Já passou o raio pelo seu cérebro, tudo Tá certo que dá a impressão que você tá com um carrapato de cada lado no ouvido Mas o som é ótimo Isso que importa Eu só não aprendi como que faz Pra aumentar o volume Que aqui não tem negócio de volume Esse negócio de muito moderno Que só reladeia Bate três vezes, bate duas vezes Eu não sei Eu não tô sabendo lidar Mas eu aumento o volume no celular No computador Ele pega até na televisão, fubá do céu Então esse daqui eu adorei Mas por enquanto tá bom, fubá A gente que eu já coloco aqui já começa a piscar lá, ó Quer dizer que tá carregando Só que pra você colocar numa orelha Pra você sair limpando a casa É ótimo Não incomoda o vizinho com a música da gente Né, as coisas da estante saem pulando assim, ó Conforme a música Então eu gostei Mas hoje nós vamos testar esse daqui, fubá É um aparelho de som mesmo, ó Ele é compridão desse jeito Deixa eu tirar o prástico aqui Fazia tempo que eu tava querendo esse Eu não trazia Esse aqui eu dei uma leve testada também Testado Pra quem vê pensa que bateu a testa, né Então eu testei de leve isso aqui, fubá Ele é como se fosse aquelas caixinhas de som que a turma compra Só que ele é comprido Eu não vi tanta diferença assim Só que o som é bom Aqui atrás, ó Você pode ligar esse cabo aqui Que ele vira o som da televisão Você pode tá plugando na sua vitrola Na sua casa que estragou o som também Você pode tá colocando no computador E vem com carregador, fubá Porque além de tudo, não é só com cabo Ele é bluetooth também Então você pode levar pra algum lugar que você queira Você carrega bem ele na tomada Você pode, por exemplo, colocar numa festa Ficar o desóio pra turma não carregar também, né Que como é sem fio, já fio Vamos pegar o computador aqui pra nós testar Deixa eu achar uma música aqui Não, essa não pode Porque essa dá direitos autorais Deixa eu achar uma música Fubá, que não tem direitos autorais aqui Mas quem lembrou dessa música Já sabe, né, querida Tá no grupo de risco Pronto, já selecionei as músicas aqui, ó Daí a gente pega e liga ele aqui Onde que liga? Aqui no botão Olha lá, acendeu a luz Ó, faz o teu pano É tão barulho, escutou? Falou em inglês Daí agora eu vou colocar a música no computador pra ele tocar Olha lá Que chique, ó Dá pra aumentar o som aqui Dá pra diminuir Dá pra parar Dá pra continuar Ai, gente, tem até rádio Agora que eu vi aqui Se tiver antena, querida Já faz pular o AMFM Bluetooth Olha aí que esse barulho Puro daquele celular da China, né? Oi Gente, olha aí Que eu já ouvi ele mais de duas horas Já que eu tava testando no outro dia ali Dentro do banheiro Que eu tava raspando a margarete Daí eu falei assim Ah, vou colocar uma música pra mim, né? Achei louco de bom, Fubá Não sei se ele é a prova d'água Então eu adorei, Fubá Eu achei que funcionou bem Vamos ver se ele pega na televisão pelo menos Bom, já achei um vídeo meu ali Vamos colocar o cabo pra nós ver Pra aparecer o meu vídeo com som histérico, Fubá Vou colocar aqui atrás no negócio Na entrada amarela Pronto, tá plugado lá Vamos plugar aqui agora pra nós ver Olha lá, já parece que já percebeu? Ó, colocar aqui, Fubá, pra nós ver Ah, então mais que funcione Vou colocar ovo Aquelas que só dá prejuízo Come mim, não dá benefício nenhum Nem pra matar Ué, peraí Não apareceu o som aqui Fubá, olha esse Ai, agora eu não consigo fazer pegar Vamos ver agora se vai Ah, eu acho que tem que ligar no cabo da força Não sabia Fala dessas coisas pra gente Ai, meu Deus Deixa eu dar uma lida do Manuel aqui Que eu não entendi como que faz Agora deu casete, é escrito tudo em japonês Gente, eu não sei ligar na televisão Sou sincero Não sei o que fazer Eu só sei que liga, Fubá Eu só não sei O manual tá tudo escrito em japonês Eu não entendo nada Não se assusta O importante é que é bluetooth Nós não quer fio Nós somos uma pessoa moderna Mulher do ano 2000 Que é a coisa mais fácil E deve pra todo o Brasil Mas no bluetooth ele é ótimo Vamos testar agora, Fubá Esse daqui que promete Arribar a cara Que você vai ficar Mais puxada que égua da ventania Vou testar só esse lado da cara, Fubá Se arribar esse Depois eu passo o preço Pra poder ficar igual, né? Então a turma vai achar Que eu fui no Ivo Pitanguino Tive dinheiro pra pagar a cirurgia inteira Fiquei só com a metade da cara puxada Vamos abrir ele aqui pra lá e ver Nossa, tem um cheiro de Pumada pra ferida Sabe daquelas feridas Que juntam mosquito Diz que é pra passar, Fubá Você pega no dedo E passa aonde você tiver ruga No meu caso Só não tem ruga no branco do zóio, né? Porque no resto Tá tudo repuxado Parece que eu fui tirado de dentro Do bucho da vaca Então o que eu vou fazer? Eu vou passar Eu vou ficar quieto Diz que você não pode ficar fazendo assim, ó Expressão das coisas Diz que tem que passar quieto Esperar 3 minutos Diz que eu dar uma abandonadinha Assim, ó Com a cara intacta Pra depois ver o resultado Vou passar de um lado Pra não ver se vai ficar igual o outro Vocês vão me acompanhar aí É praticamente a cirurgia plástica Essa aqui Então eu já tô com a minha tampa de tapware Pra me abanar Vamos passar na área do zóio Que tá feia a coisa, Fubá do céu Olha Parece o zóio daquele urso do pica-pau Que saia pedindo, lembra? Passar na testa também Que a minha testa tá pior que Fachada de casa abandonada Aqui nesse bigode chinês Que tá um bigode Não tá nem chinês esse bigode Tá o bigode da Ásia inteirinha aqui Esse vinco Ai, credos, pai No meio da minha sobrancelha E no resto do rosto também Que eu quero tudo pra cima, querida Pobre sim, mas derrubada jamais Pronto, deixei passar 5 minutos aqui, Fubá Deixa eu ver a expressão Ai, parece que a ruga tá tudo aqui ainda Ai, Fubá, não adiantou não Olha lá, ó Tá tudo pé de galinha Bigode chinês Vinco de testa Poro aberto Gente, ai, tá feia a coisa, né? Não adiantou nada, Fubá A China mentiu pra nós Não é isso que eles passam Olha Não funcionou Tá lá, ó Tudo a ruga aqui Olha a situação Ai, não conforme Eu não senti tão pra baixo Eu queria sair daqui linda loira japonesa Não deu certo não, Fubá Olha lá Nossa, vou parar de olhar no space Então eu vou pegar uma depressão Eu pensei Eu pensei que esse lado já tá ribado A pessoa compra achando que vai virar novinha Mas nunca nesse Brasil Olha lá Do mesmo jeito Mas calma, Fubá Nós ainda temos uma saída Está esse outro produto aqui Não conforme isso aqui, viu? Esse aqui é jogar um balde de água fria na vida da pessoa Fiquei mexer com o sonho da pessoa Isso aqui é pra acabar com o dia de um Vamos testar esse negócio de ficar branco aqui, Fubá Ai, cheiro gostoso Que eu não entendi se ele é de clarear mancha ou clarear pele Eu vou passar Mas diz que, pelo que eu vi lá Diz que ele vai clareando tudo Mancha, pele Diz que uniformiza Sabe essa pele vermelhada que eu tenho aqui? Diz que ele deixa tudo pau a pau, Fubá Passado só desse lado Pra ele poder testar um lado com o outro E diz que dá aviso também Porque tem colágeno Eu tô precisando fazer uma hidratação nessa pele Fiquei achar uma receita urgente de hidratação Pelo menos branco, branco não ficou, Fubá Sabe aquele branco de Michael Jackson? De pessoa que acabou de ver assombração Mas não pode ficar assim Mas olha, um vício, uma hidratada tá dando Parece que tá mais viçoso desse lado que o outro que era pra tá jovem Ai, meu Deus do céu, eu sou jovem Eu não conheço o grupo ABBA Nunca vi show da Xuxa Nunca ralei o Tchan Eu não sei Nunca chorei com a música da Bonnie Tyler Nem mesmo sem saber a letra Nunca fui na casa de amigo rico pra jogar Atari Eu não faço as coisas Gente, olha Parece que só deu uma hidratada Mas falar pra vocês que clareou a pele Não clareou não Na Wish tá falando que Despretei a joelho, cotovelo, qualquer mancha na pele da cara Despretei a virilha, rego, carcanhar Mas já era pra ter dado algum resultado aqui, né? Diz que vai o resultado na primeira aplicação Tô na primeira, Fubá Diz que é três dias Mas na primeira aplicação você já vê a branquitude chegando Eu não tô vendo Eu só tô vendo Tá engraxada a minha cara Ai, parece que eu corri uma ação silvestre Tá mais oleoso que pele de cobrador de ônibus e de calor Acho que não funciona, não Vocês tão vendo alguma brancura aqui? Dá vontade de branquear a cara da pessoa que vendeu isso aqui no tapa, Fubá Porque não pode um negócio desse Eu não tô branco Ai, eu já tava pronto pra passar na nuca E outros lugares do corpo também que eu não vou estar falando Porque esse é um canal de família, querido É sim! É um canal louco de família Ai, Fubá Eu acho que não funcionou, não Nossa, tá engraçado Isso aqui é bom quando você for fazer uma briga na rua Se alguém for dar um tapa na sua cara Escorrega a mão, não dá pra bater Vai sentar o mosquito aqui, Fubá O mosquito não gruda Ele escorrega, cai, bate a boca e começa a gritar Tá tudo engraçado Gente, esse é o vídeo de hoje, então Eu vou ter que lavar a cara lá que tá Olha, parece que eu passei banho de porco, Fubá Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham divertido O link de tudo que eu passei tá aqui embaixo, Fubá Vocês podem dar uma olhada depois E eu vou continuar testando mais algumas coisinhas que ainda tem Pra vocês poderem tá sabendo a verdade do que que tá acontecendo Ai, tô parecendo a vizinha da mãe passando um minânculo Ela passa às 7 horas da manhã Vai até às 10 horas da manhã se alisando na frente da casa Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem, assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Nem que a turma venda as coisas que não funcionam pro ser Foi engabelada Tchau Até o próximo vídeo